Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, Golinda Silva, Cátios e Seculentas. Hoje estou aqui para vos mostrar o meu presépio e os meus enfeites de Natal aqui em minha casa. Antes de mais quero desejar um Feliz Natal, ainda faltam bastantes dias, mas eu quero desejar um Feliz Natal, cheio de muita saúde e alegria, que é o mais importante, é a saúde na vida. Por isso, olhem, vou-vos mostrar aqui a cabaninha do Menino Jesus, onde está ali na Sagrada Família, estão a ver? Tem ali umas lampadazinhas ali iluminar, vão a ver? Só que eu agora vou ligar o flash, que é por causa de vocês verem melhor. E então, cá está. Aqui o meu presépiozinho, ali estão os meus santinhos do costume. Este ano fiz diferente, fiz com relva sintética, por causa de não sujar muito. E então, olhem como ficou. Ficou muito bonito. Aqui os três Reis Magos, ali o Pai Natal com os seus presentezinhos. Aqui tem uma igrejazinha, olhem como ficou o giro. Olhem, aqui tem o rio com a pontezinha, estão a ver? Olhem, olhem como está a giro. Aqui as ovelhinhas e o pastor. Aqui é por cima da minha lareira. Olhem aqui a Sagrada Família, também, aqui, ou de presépiozinho. E então, eu ponderei ali um Pai Natal com o anjinho, olhem, estão a ver? E a minha decoração de Natal é, sim, uma coisa muito simples. Olhem como está a giro aqui a ar de Natal, também. Já é como ao costume, olhem. Eu vou comprando umas coisinhas diferentes para ela ir ficando mais bonita. E vou comprando também uns bonequinhos aqui para o meu presépio. Este ano comprei aqui este. O pastor e estas ovelhinhas. Estão a ver? E então, ficou assim o meu presépio. Vem, aqui está a minha lareira, aqui, olha. Está aqui a arder. Estão a ver como ficou aqui bonito o meu presépio? Então, é assim como vocês podem ver, olhem. Olhem aqui a arvorezinha. Com as suas luzes. Eu até vou apagar a luz. Vou apagar a luz da cozinha. Olhem que gira, olhem. Estão a ver? Olhem, pessoal. Olhem com as luzinhas todas acesas. Olhem como ficou o giro. Olhem. Olhem para aqui. Olhem, parece-me a festa. Olhem para aqui. Olhem. Está fixe, não está? Ora, diz aí lá. Também pus aqui na minha mesa uma toalhazinha e pus aqui um arranjozinho. O arranjo é o mesmo, só que eu pus-lhe aqui alguns acessórios de Natal. Estão a ver como ficou o giro? Olhem como está fixe. Estão a ver? Este arranjo eu tenho todo o ano aqui na mesa. Só que agora, na altura do Natal, eu coloquei assim umas coisinhas para lhe dar assim mais um bocadinho de brilho. E pronto. E é assim a minha decoração de Natal. Agora vou-vos mostrar aqui. Aqui na porta, aqui, olha. Tem aqui este ursinho aqui. Esta meia, que é uma meia, não é? Com aqui um Pai Natal todo fofuso. Aqui, na porta da entrada. Tenho aqui este Pai Natal muito fofo. Mesmo muito fofo. Estão a ver? Que eu adoro. Olhem para aqui. Aqui do lado fora. Aqui do lado fora. Tenho aqui uma croa. Tenho aqui umas velinhas. Uma coisa simples. E aqui uma croazinha. Aqui neste quadro da Nossa Senhora. E ali o Pai Natal pendurado. Estão a ver? E aqui tenho este quadrozinho. Mas este quadro está sempre aqui. Aqui junto com este quadro da Nossa Senhora de Fátima. Aqui também tenho estes colentas, lindas e grandes, maravilhosas. Olhem. Vocês podem ver. Estão a ver aqui? Olhem para esta palmeira. Tantos filhos que ela tem. Ela está aqui. Fufucha mesmo. E então, aqui tenho esta espada de São Jorge. E aqui tenho esta... Esta eufórbia, trigona. Engraçada que nasceu aqui no meio deste vermelho todo. Nasceu aqui uma haste verde. Olhem. Vê se eu filmo isto assim para vocês ficarem. Olhem. Vêem. Ela é a bordua. E aqui nasceu uma haste verde. Engraçado. Vão a ver. Estão aqui super grandes mesmo. Olhem para aqui. Esta aqui é o teu fórbia, trigona. Mas esta é toda verde. Vão a ver. E aqui na minha entrada. Como vocês podem ver. Olhem. Tem aqui este arranjo natural. Isto é natural. Tem aqui o Pai Natal muito fofo que eu adoro. Adoro isto assim assentado. Olhem. Olhem. É um espetáculo. Olhem para aqui. Mesmo giro. Eu adoro isto. E aqui tenho... Aqui a Nossa Senhora. Ali tem uma arbrezinha que também brilha. Olhem. Vão a ver aqui. Aqui tem outro ursinho. Aqui na porta tem outro ursinho. Olhem. É assim. É assim, minha gente linda. As minhas decorações de Natal. Todos os anos eu compro alguma coisa nova. Este ano foi este Pai Natal aqui. E aquelas ovelhinhas e o pastor para o presépio. Estão a ver? Olhem para isto. Está um espetáculo. Eu adoro. Olhem para aqui. Espetacular. Olha. Olhem aqui o Pai Natal assentado. Eu adoro. Adoro mesmo. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais deste vídeo. Subscrevam-se no meu canal. Compartilhem. Beijinhos, beijinhos. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquei com Deus. Até ao próximo vídeo. Beijinhos. Saúde para todos. Tchau.